E ainda sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Luiz Carlos Bergamaschi. Boa tarde, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila, e a todos que nos envolvem pelo mercado e companhia. É um prazer estar aqui no Dia Mundial do Algodão. Prazer é nosso. A gente acabou de mostrar que a Bahia é o segundo estado que mais produz algodão aqui no Brasil. A expectativa de crescimento na safra 21-22 se houver de quanto? Sim, há uma expectativa de crescimento. O ano passado, em função da pandemia, houve uma redução, em detrimento dos preços do algodão, que foram muito ruins, e soja e milho estava melhor. Mas pra próxima safra 22, a Bahia acredita que haverá um incremento de área em torno de 7% em relação à safra de 2021. A gente sabe que a Bahia é um estado, assim como todo o Nordeste do Brasil, com um regime pluviométrico muito específico. Apenas em 4 meses do ano é que a gente tem chuva mais concentrada no Oeste, depois no Sul. Mesmo assim, tem uma alta produtividade de algodão. Quais são os principais desafios que esses produtores encontram referente ao clima, que, como eu disse anteriormente, é muito específico em todo o Nordeste, principalmente no Mato Piba? É, mas o algodão encontrou no Cerrado a sua vocação. Tanto é que a Bahia apresenta uma das melhores produtividades do mundo. E a safra passada põe a nossa segunda maior produtividade, 315 arrobas por hectare. Você junta tudo isso aí, a questão da tecnologia. Com a vinda do algodão para o Oeste do Baiano, a questão de preparo do solo profundo foi feito, o incremento de novas variedades e a parte de inovação fez com que o algodão resista esses períodos eventuais de estiagem. Mas a outra vantagem desse clima não chover na colheita é que propicia essa excelente qualidade que o algodão baiano tem. Principalmente esse ano, o que destacou muito foi o brilho desse algodão. Perfeito. E você disse também que com o incremento de tecnologia, a gente consegue sim até desviar desses desafios climáticos. E tem tempo seco na hora da colheita. O que mais tem de novidade em relação à tecnologia que está aí no radar dos produtores? Perfeito. Todo ano tem novas variedades e a questão da biotecnologia também influencia bastante, tanto em produtividade quanto em qualidade. E eu acredito, Priscila, que nós temos muito para ganhar na questão de produtividade e no manejo desse algodão. Uma outra questão que tem que destacar é que o Brasil tem sido o maior produtor e uso e consumidor de produtos biológicos. Isso traz para a cultura e para o algodão baiano e o brasileiro a outra característica fundamental, que é o destaque, que é a sustentabilidade. Nessa nova ordem mundial, o empenho que o produtor tem feito na questão dessa sustentabilidade, tanto é os programas OABR, que está sendo lançado hoje, o soudeabr.info pela Abraba, traz nesse dia do algodão, todo esse potencial que o algodão brasileiro tem na questão de sustentabilidade e rastreadibilidade. E o algodão, ele está muito presente no nosso cotidiano, desde as roupas que a gente veste, até mesmo os cotonetes. Eu queria que você me falasse qual é o destino final, o produto que mais demanda essa matéria-prima. Pois é, o algodão é uma das fibras naturais que fornece a principal fibra têxtil para a indústria, naturalmente. Isso já é consumido há mais de milhões de anos, há mil anos que o algodão é produzido. E ele tem também uma outra parte importante, Priscila, que é na questão da alimentação, óleo de algodão para a alimentação humana e também o caroço para a alimentação animal. Então, além de outros produtos que é feito até para tecido cirúrgico, entre outros. Ou seja, além de produzir a fibra, produz alimento e sempre com sustentabilidade. Uma fibra muito versátil, né? Que nos aquece no inverno e é também bem fresquinha no calor, para os vestimentos, aqui para as roupas. Quero te agradecer aqui a sua participação nesse dia de comemoração para o algodão e te desejar uma ótima tarde. Muito obrigado e pedir para as pessoas que acessam a hashtag em World Cotton Day e ver todo o programa que tem da Abrapa, o programa Soa BR também, que traz toda essa inovação do algodão e da qualidade do plantio até a loja, todo o processo rastreado e certificado. Muito obrigado pela oportunidade. Um feliz dia do algodão para todos. Para nós todos. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.